Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar um móvel com tinta spray. Muita gente tem me pedido aí no canal, lá no Face, na minha página no Facebook, no blog. Então hoje eu decidi mostrar pra vocês como pintar um móvel com tinta spray. Vem comigo que eu vou mostrar como faz. Então gente, é o seguinte, esse meu móvel, ele é de MDF, eu já tinha feito uma pintura nele com uma textura. E agora eu quero ele em uma outra cor. Eu já lixei ele com lixa pra madeira. E eu vou usar, olha, color de arte urbana. Que é uma tinta branca, você pode usar qualquer tinta branca, qualquer primer. E vou usar esmalte sintético azul céu, que é a cor que eu quero pro meu novo móvel. Vamos lá? Então gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é agitar a lata em movimentos circulares. A minha já tá agitada e aí eu tenho que testar, ver se tá saindo tinta. Olha, já tá saindo. O erro comum que muita gente que vai pintar com spray faz é segurar o bico. Isso não é certo. O ideal é a gente ir fazendo assim. E eu vou colocando uma nuvenzinha só de tinta aqui. Olha como faz. Eu vou passar o branco, porque como o azul que eu vou colocar aqui é um azul clarinho, eu quero que ele fique na cor dele mesmo. Se eu colocar aqui nesse cinza, ele vai ficar um azul mais escuro. Tá vendo que eu faço uma nuvenzinha só. De tinta. Isso faz com que eu economize tinta. E não carregue demais essa pintura. E o ideal também é que aqui eu tô fazendo a filmagem pra vocês. Mas o ideal é que a gente, quando nós vamos pintar um móvel assim, principalmente com tinta spray, a gente comece pintando de cima pra baixo. Porque se eu começar a pintar aqui embaixo primeiro e depois em cima, pode ser que comece a carregar muito de tinta. Tá bom? Então eu vou terminar de pintar de branco aqui e já já eu volto. Então, gente, é o seguinte. Eu dei duas de mãos. Gastei mais ou menos meia lata de tinta. Parece que deu uma queda aí na luz. Mas aí que eu comecei a pintar, faltava 15 para as 6. Agora já é umas 6 e 15. Mais ou menos. Então, enquanto seca aqui, eu vou tentar dar uma ajeitada aqui na iluminação. E eu volto já já. Deixa secar bem. Tá bom? Já já eu volto. Então, gente. Já secou a peça. Eu dei duas de mãos. Eu usei arte urbana branca, né? Como eu disse. Mas aí em casa você pode usar PVA, pode usar um primer. O que você achar melhor. Tá? E uma coisa importante. Já passou mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Começou a chover, anoiteceu. E aí a gente demorou pra voltar a gravar. Essa tinta, ela fica um pouco áspera. E pra tinta spray dar um acabamento bem melhor, o legal é a gente dar uma lixadinha. Eu uso essa lixa aqui, olha. Tá? Você pode usar lixa pra massa, aquela bem fininha. Eu uso essa daqui que é aquela com espuminha. E vou fazer o quê? Eu lixo em movimento circular. Eu vou fazer isso na peça inteira, em movimento leve, pra não retirar essa tinta. Agora já lixei. E aí o que a gente tem que fazer? Com pano seco, limpo, a gente tira todo o pó. Prontinho. Agora, como eu disse, eu vou usar um esmalte sintético. Gente, eu esqueci de falar no começo do vídeo. Mas é o seguinte, quando você for usar tinta spray, faça em lugar aberto. Forra o lugar que você vai pintar. Aqui no meu caso não tem problema. Eu uso, na verdade, uma lona, olha. Um tecido. É uma lona velha. Porque como eu mexo com muita tinta, e às vezes a tinta é muito líquida, eu prefiro porque o pano já absorve. Mas usem máscara. Aqui no vídeo, se eu fizer com máscara, eu não falo pra vocês, daí vai ficar esquisito o áudio. Mas é isso. Lembra sempre de forrar, usar máscara, se for preciso usar óculos de proteção. É sempre bom tomar esses cuidados. E pra pintar, olha, movimentos circulares, à distância, pelo menos de uns 20 centímetros, e aí é o seguinte, eu vou aplicar duas demãos dessa tinta. O intervalo entre demãos é de 2 a 3 minutos. Pra toque, pra gente poder tocar nessa tinta, 50 minutos. E a secagem total dela, pra não ficar dando take, pra não ficar grudando, é de 72 horas. Então você faz isso com antecedência, espera, esquece isso daqui lá, deixa secar, pra depois você tirar a peça do lugar que você pintou, tá bom? Então vamos pintar. Movimentos circulares, a gente testa. E aí a gente vai fazendo aquela nuvenzinha que eu falei. Gente, é muito importante fazer isso. Por quê? Isso economiza bastante tinta. Não vai escorrer e a pintura vai ficar bem mais bonita. Com o esmalte, a gente consegue, aliás, como a gente tá pintando com esse esmalte, pra não estragar a pintura, eu posso aplicar até 3 demãos dessa tinta. Mais que isso, ela vai demorar pra secar, vai ficar marcada, pode escorrer, não vai ficar legal. Mas aqui, olha, no caso, duas demãos vai ser o suficiente. Pronto, gente. Eu apliquei as duas demãos, tá? Eu não sei se com essa luz vocês vão ver, mas a cor tá muito perfeita. Ela tá bem perfeitinha. É que ainda tá úmido também, e com a luz, o reflexo, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas a cor, eu amei. Você gostou, Beto? Eu gostei. Eu também amei. As gavetas, elas ainda estão assim. Por quê? Eu não vou pintar. Aqui fora, eu quero fazer um outro efeito, uma outra coisa, e por dentro, eu tô aqui pensando, o que eu vou fazer ainda. Mas é provável que eu pinte numa outra cor. Pra ficar um ar mais vintage, mais retrô, não sei como vocês chamam, por aí, cada um tem um nome. E eu vou pensar aqui o que eu vou fazer. Vou deixar aqui agora, ele descansar, 72 horas, e depois eu mostro pra vocês aonde eu vou colocar. Eu volto. Eu pintei domingo, hoje é quarta, o dia que vai pro ar, esse vídeo. e tá aí. O resultado foi esse. Eu falei que eu ia fazer uma textura na gaveta, mas olha, eu pintei todas as gavetas de verde por dentro. Eu tinha uns puxadores antigos aqui, dourados, eu passei um violeta. e por enquanto vai ficar com essa decoração aqui, até eu resolver o que eu vou fazer. Eu coloquei umas xícaras, alguma coisa só pra ficar legalzinho. Coloquei umas xícaras coloridas. Eu vou deixar umas fotos lá no blog também, com outras alternativas, de repente, não sei, de aparadores que tem aqui em casa, aparadores que eu já fiz. E eu quero mostrar esse cantinho aqui pra vocês. Na verdade, esse cantinho aqui ele já foi de tudo. Ele já foi um bar, que o bar nós já mudamos de lugar. Vamos gravar o passo a passo também pra vocês. Vou mostrar onde eu coloquei o bar, como montar um bar em casa. E é isso. E aqui esse cantinho, ele era um pouco colorido, daí ficou preto e branco, ficou cinza e branco, e aí a gente resolveu voltar o colorido. Daqui a gente tava sentindo falta. Então aqui, olha, tem uns quadrinhos também, pra vocês se inspirarem aí. Esses quadrinhos não foram pintados, tá, gente? São recortes de tecido. São os tecidos da Estilotex. E aqui a porta, olha. Nós não gravamos ainda o passo a passo dessa porta, mas nós vamos gravar pra vocês. É uma porta listrada, pra manter o colorido. tem um chaveiro aqui também, que eu pintei com tinta fosca, tá vendo? Onde a gente deixa as chaves. Tem um espelho de janela. Então, gente, é isso. Eu espero que de alguma forma vocês tomem coragem de passar tinta nos móveis de vocês. Porque às vezes a gente é aquele imóvel que a gente não gosta, aquela cor, não tá combinando com a decoração da gente. E aí, uma tinta, uma lixa, e muito amor, muita boa vontade, faz que a gente traga um pouco de alegria pro nosso lar. A minha intenção é essa aqui no canal, é mostrar que vocês não precisam pagar pra ninguém pra fazer. Com pouco material, com pouco de disposição, a gente consegue fazer e deixar tudo mais alegre, tudo mais bonito. E é isso, gente. Curtam o vídeo, se gostarem, compartilhem nas redes sociais pra que mais pessoas tenham acesso e pra ajudar a divulgar o canal também. Se quiser ver mais algumas novidades, lá no Facebook, é Ateliê EcoDesign e tem o meu blog também, que é onde eu vou colocar as fotos daqui, que é fabianocom2nzoliveira.blogspot.com É isso aí, gente. É muito bom fazer tudo isso, é muito bom estar aqui no canal fazendo isso pra vocês. Eu gosto de mudar e é o seguinte, se um dia você vier me visitar, não vou garantir que esses quadros vão estar dessa cor, que essa porta vai estar assim, que esse aparador vai estar azul, tá? Aqui tudo muda com frequência, tá bom? É isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo, até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!